Bom, coleta seletiva imprudente foi retomada hoje, serviço ficou suspenso por uma semana depois que a Cooper Leaks foi destruída por um incêndio. A gente tem acompanhado bastante esse caso. Assunto para o repórter Rubens Nakato, que ao vivo tem os detalhes para a gente. Já está no local provisório onde é feita essa triagem. Como é que estão os trabalhos por aí, Nakato? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, o pessoal nesse momento deu uma paradinha aí, uma pausa para o almoço. Eles retornam por volta de meio dia e meia. O local aqui, como você disse, provisório, em caráter emergencial por até 90 dias. Esse barracão aqui foi cedido por um empresário à prefeitura da cidade para que a Cooper Leaks, os cooperados, voltassem ao trabalho. O Gilberto está mostrando aqui esse espaço. Olha só. Foi colocado ali já armários, foram colocados armários ali para o pessoal colocar os pertences, os funcionários aqui poderem trabalhar. E é um período agora, Casa Grande, de readaptação, de reorganização. Por quê? Antes, naquele outro espaço, que foi alvo aí do incêndio, havia esteiras, né? Que ajudava no trabalho de separação dos materiais, nesse trabalho de triagem. Como não tem mais essas esteiras, todo esse trabalho agora precisa ser feito manualmente. Olha só. Aqui ao fundo, a gente vê, são essas pilhas aqui, né? De materiais. O pessoal precisa ficar ali separando manualmente. Isso demanda bem mais tempo e, por isso, esse trabalho de reorganização, readaptação. A coleta seletiva feita nos bairros retornando hoje, ela volta normalmente. Isso vai acontecer aí gradativamente durante a semana, né? Há um cronograma, cada bairro tem o seu dia, né? Hoje, a gente acompanhou pela manhã bairros ali próximos da região central e também da zona sul da cidade. E o pessoal da Cooperlix disse que os moradores da cidade, de uma forma geral, que quiserem contribuir, né? Trazer os materiais recicláveis aqui para quem já tem muita coisa acumulada em casa. Afinal de contas, foi uma semana sem a coleta seletiva aqui na cidade. Pode trazer aqui no barracão até às 5 da tarde, que eles ficam aqui também para receber esses materiais. Esse barracão fica aqui na zona norte, bem próximo da UPA, aqui da zona norte, na Avenida Alvino Gomes Teixeira. Então, reforçando, né? Esse trabalho de coleta seletiva em Presidente Prudente, voltando ao normal hoje. Lógico que nesse barracão improvisado aqui, né? Temporariamente, mas o pessoal precisava voltar a trabalhar. Então, esse é o trabalho a partir de agora, Casa Grande. Certo, Nakato. Prestação de serviço aqui com a gente. Obrigado pelas informações. É o Vivo de Prudente.